Alessandro, boa bora do Douglas, Romarinho, dá pra chutar de primeira o Danilo! GOOOOOOOL! E um belíssimo gol de Danilo, do Corinthians! Faz mais festa a torcida do Corinthians, o Romarinho viu o tocou e ela veio pedindo que o Danilo enchesse o pé de primeira. E olha como ele pegou na bola, ela faz uma curva, pegou meio pro lado de fora do pé, ela faz uma curva. Não dá pra o Paulo Vítor chegar, a bola pro fundo! Danilo, a blusa número 20, Danilo é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro com 4 gols.